Ovo, né, ó. Virada de bola, o time do Bagé tenta chegar, o cruzamento fechado, o golpe de cabeça! Gol do Bagé! É, cruzamento para a área, e o tanque estava ali, hein? Estava ali o tanque para testar para o fundo da rede, para fazer o primeiro gol com o... Aí o Juninho Rosa para a bola. Do Jorginho, levantou na boca do gol, a bola espirrou. Rebote do Jonas Bruno. Para o André Oliveira. Perna direita, ergueu a bola na boca do gol, olha a batida no canto. E o gol! Gol! Do Guarani! Uma bola batida para dentro da... É o Guarani tentando chegar, hein? Olha a batida na trave, voltou o gol! Gol do Guarani! É a virada de jogo, a virada, rapinho para a rede, depois do chute do Jonas Bruno. Bateu de canhota, a bola explodiu no poste direito do gol do Josemar. Inclusive, lateral direita do time do Guarani. É o 15 que vai entrar. Olha a batida! Golaço! Golaço! Que batida de fora da área! Alain de fora da área arriscou. Camisa de número 8 do Magé. Empata o jogo aos 21 minutos.